Aqui na Conagrec, uma empresa interessante, a Pulse Solution, aqui representada pelo Leandro, seu CEO, é uma plataforma e tem um atendimento pessoa para pessoa, é isso também, né? Exatamente, a gente combina o atendimento, o serviço de atendimento humanizado, com também uma plataforma que já se conecta com canais digitais, como WhatsApp, Instagram, redes sociais, Reclame Aqui e App Stores, para puxar todas as reclamações e interações dos usuários e depois os atendentes fazerem o atendimento dentro da plataforma e uma equipe de qualidade fazer toda a revisão. E também uma tecnologia para fazer a análise de sentimento com inteligência artificial para categorizar automaticamente também essas reclamações. É super importante a empresa ter uma avaliação do seu serviço, da sua imagem, né? Sim, hoje os usuários, os clientes, eles buscam nesses canais, seja ali num Reclame Aqui ou nas redes sociais a reputação da empresa, para ver o que estão falando ali, como é que está a nota da empresa. Então, não adianta a empresa dizer, ah, eu não estou nesse canal. Se você, como uma empresa, atende o cliente, ele vai querer se comunicar em todos os canais. Então, é importante a empresa se posicionar e atender bem o cliente no canal que ele quiser falar com a empresa, porque os outros vão olhar esses canais para entender se a empresa atende bem ou não, né? É, muito legal. Não é só uma plataforma, é o atendimento pessoa a pessoa, que humaniza a história. Parabéns, viu? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. E a gente continua aqui na Conarec. Até já. E a gente continua aqui.